Bom dia bichões, só de boas. E aí meu dedão, por que a luz da casa tá toda acesa? São 11h30 e eu acabei de limpar a casa neste exato. Fala meu dedão, só de boa Gretchen? Pai do céu, hoje eu tava com uma preguiça de limpar a casa, hein? Tava lá deitadinho na caminha, tirando aquele cochilo porque eu já acordei no susto. Aí eu levantei, vim jantar, falei, putz, bora limpar essa casa. Isso já era 11h. Aí eu falei, vou limpar logo esse negócio, vai. Acabei de terminar agora aqui, rapaz. Por que eu acordei no susto? Porque a produção lá de São Paulo me ligou hoje de manhã, 9h. Tá dando problema na imagem aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu acordei com o telefone tocando na minha orelha. Falei, tá ferro. Isso já era 9h. Falei, caraca, bicho, eu nem tava conseguindo prestar atenção no que tava falando comigo. Eu peguei de surpresa, eu falei, ah, não sei se eu respondi direito, hein? Mas conseguiram consertar o barato lá. Falei, você tá maluco, rapaz? Não vai dar tão cedo assim pra trabalhar. Você tá louco? Vou mostrar um barato aqui pra vocês. Mas se isso daqui estivesse bom, já teria acabado. Mas como não tá bom, ficou mais ou menos. Ainda tem uns sobreviventes. Vou comer uns dois agora. Eu tô precisando de doce. Muito doce, vou engordar até estourar essa vida. Porque é isso que é o que me resta. Não passa assim, eu falei tudo errado agora. Isso aí, bichões. Hoje faltou, faltou... Como que chama? Putz, esqueci a palavra. Hoje faltou inspiração pro vlog. Então por isso que vai ser só isso mesmo. Eu tô com a camiseta furada. Ai, meu Deus. Agora eu vou dormir. Porque amanhã tem mais um pouquinho de DVG PH quadrado. Fechou. Show, show. Show, show, show.